O tema, ou se não o mais importante, dos mais discutidos aqui, é a regulação de plataformas digitais. Há uma novidade que é uma nova tentativa do parlamento de endereçar o assunto. E, no entanto, como você mesmo mencionou aqui, há duas ações, na verdade, no Supremo Tribunal Federal, que, em princípio, o relator disse que até o fim do mês estariam prontos para ir a voto. Há alguma diferença de abordagens? É importante que o Congresso seja ágil ou não? Ou o Supremo trate do assunto antes ou depois? Como é que isso implica no efeito prático das plataformas digitais e da regulação das plataformas digitais? Vamos lá, né? A gente tem que separar, que são dois poderes, cada um tem a sua competência. É importante dizer o seguinte, o Congresso Nacional, ele não decidir é decidir. Ele não é obrigado a decidir nada. O Supremo Tribunal não tem essa prerrogativa, né? Toda ação que chega a qualquer judiciário tem que ser julgada. E chegou ao Supremo, que são dois recursos extraordinários que estão em repercussão geral. Ou seja, tem um impacto sobre todas as ações. Eles julgam um aspecto, que é fundamental, é verdade, mas é um aspecto que a responsabilidade objetiva ou não das plataformas, na verdade, é inconstitucionalidade do artigo 19, que fala em responsabilidade sobre o conteúdo gerado por terceiro. O que existe é que o Supremo, ele costuma ter uma visão de prestigiar o Parlamento. Ou seja, toda vez que o Parlamento avança num debate legislativo, e que tem uma questão que está sendo tratada na Suprema Corte, a Suprema Corte, ela, olha, não, já que vocês vão tratar desse assunto, vamos aguardar a movimentação de vocês, porque não faz nem sentido, eventualmente até a gente vai perder objeto, né, dessa deliberação nossa aqui. Só que já teve algumas tentativas de deliberação por parte do Congresso Nacional que acabaram, não, surtindo efeito. E aí a Suprema Corte resolve, então, dizer, ó, vou votar. Recentemente teve essa formação desse grupo de trabalho. Eu acho que a tendência é de que o Supremo aguarde a movimentação do grupo de trabalho. Eu acho. Até pra ver se vai andar mesmo ou não. Em não andando, eu acredito que aí vai ser provavelmente a última oportunidade do Congresso não decidir, que é uma decisão do Congresso. Mas o Supremo não tem essa mesma prevogativa, então eles não têm que se manifestar sobre a inconstitucionalidade ou não do artigo 19 do Marcos e da Internet. considerando que essa é uma questão pontual, ou seja, existe um artigo específico sendo questionado. A parte do debate aqui foi até de que haveria algum espaço para uma interpretação constitucional. Então, como é que a gente fica entre a questão pontual ser restrita a um artigo e há o espaço para o Supremo ter uma interpretação um pouco mais ampla? Onde a gente fica nisso na realidade do ambiente digital na prática? Vamos lá. O projeto de lei 2630, que é o que está sendo discutido em um grupo de trabalho, ele já foi nomeado de forma errada. Ele é tratado como pérdidas fake news. E ele não trata de fake news. Então, já tem uma questão equivocada em relação a ele. E ele não trata só de responsabilidade sobre conteúdo. Ele trata de uma série de questões. Relatório de transparência, sobre questão de remuneração de conteúdo jornalístico, pelo menos na versão que tinha. Educação midiática. Tinha questões relacionadas a isso. Tinha dispositivos até de natureza criminal. mexia no marco civil. Então, assim, é uma lei ampla. Ela é a lei de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Então, era um aspecto. A decisão da Suprema Corte diz respeito a um dispositivo do marco civil na internet, com o artigo 19. Bom, quando o Supremo Tribunal Federal analisa a constitucionalidade ou não de um artigo, de uma lei, que é competência dele, ele pode fazer isso de algumas formas. Uma das formas, é dizer, este artigo é constitucional. Que, aliás, é que eu defendo, tá? Todo mundo sabe, a minha posição é pública, desde sempre, que esse artigo é constitucional. Mas existe uma... É possível que o Supremo Tribunal Federal faça uma interpretação de que o artigo é constitucional e faça uma interpretação conforme dessa constitucionalidade. De várias formas. Aí é quase que uma... Tem gente que usa essa expressão que é como se o Supremo tivesse legislando, né? Mas, na verdade, é uma interpretação da decisão daquele dispositivo. Diz, olha, esse dispositivo é inconstitucional dessa forma porque ele precisa ser interpretado desta forma. E, ao fazer isso, o Supremo Tribunal Federal dá qual que é a real forma que o artigo tem que ser visto. Por exemplo, conteúdos impulsionados. Conteúdo impulsionado é um conteúdo pago. Dá pra você dizer que o conteúdo impulsionado ele é igual ao conteúdo postado organicamente. Então, é possível você dizer, por exemplo, que, olha, o artigo 19 não se aplica pra conteúdo impulsionado. Eu tenho uma defesa que, aliás, o artigo 19 não se aplica às plataformas. Mas essa é a opinião minha. O Supremo pode entender assim? Pode. O Supremo pode entender que o artigo 19 é impulsionar o ponto. Ele não tem salvação. Pode. O Supremo pode entender que o artigo 19 ele é impulsionar mas ele tem lá duas exceções que é direito autoral e pornografia de vingança. Mas agora também a notificação vai ser racismo, pedofilia. Cara, pode ter uma série de implicações, né? Aí é realmente uma decisão da cabeça dos 11 ministros e ministras. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.